Eu acho que todo o reconhecimento que o agente cultural recebe é válido, seja pelas palmas do público, seja pelo reconhecimento da sociedade como uma honraria concedida no caso de um evento como este. Eu acho que tudo isso dá um pouco de sentido para quem trabalha com cultura, porque muitas pessoas interpretam o agente cultural apenas alguém que trabalha com entretenimento. E esse período sombrio que a gente tem passado, de pandemia, o isolamento, mostrou que a cultura é muito mais que isso. A cultura muitas vezes é o que mantém a nossa sanidade, a nossa alma, o nosso pé no chão. São duas medalhas que distinguem pessoas na área geral da cidade, personalidades de fora, pessoas que prestaram serviço na nossa comunidade. E a medalha do mérito cultural, Inácio Barbosa, para as pessoas que se distinguiram do ponto de vista da cultura, que tenham uma contribuição na cultura da nossa cidade, do nosso estado e do país.